Desde o início dessa década, a Baixada Santista já ganhou 109.522 eleitores. Se esse montante representasse o município, ele seria superior a Cubatão, Berthioga e Tenhaim, Mongaguá e Peruíbe. O número representa um acréscimo de quase 9% no total do eleitorado regional do período. Nas eleições de outubro próximo, por exemplo, serão 1.332.885 eleitores. As cidades do litoral sul foram as que mais ganharam os eleitores em termos percentuais. Em números absolutos, porém, Praia Grande ganhou de forma disparada. Em 2010, eram 166.989 eleitores e agora 201.571, que irão às urnas no próximo dia 2 de outubro. Assim, o município entrou num seleto grupo de cidades que podem contar com o segundo turno. Uma novidade que apenas Santos, São Vicente e Guarujá tinham direito até então. Santos e São Vicente registraram os menores índices de crescimento do eleitorado. Tchau. 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 Tchau.